O portal Cariri em si, onde a informação é o foco. Esse terreno aqui é Dedé Tavares, certo? Ele dá acesso à rua Maria Diva Cardoso, lá no Tacaracerca, que pega ali a rua Esmeraldo Cardoso Lima, que sobe, sai em cima, ali é Francisco Macedo Massal, que sai do outro lado. O terreno, segundo a população, é Dedé Tavares. Então, a rua foi aberta. Agora, nós só pedimos à Prefeitura e ao Prefeito Glecim Bezerra que vejam que a população não vai ficar aqui no prejuízo com a rua. Já falta calçamento, asfaltamento e a limpeza dos lixos. E ainda a gente vai ficar sem acesso de uma rua para a outra? Você vai ter que dar uma rodeio bem grande para poder passar de uma rua? Porque ele fez a cerca ali. Está murando ali do outro lado.